Eu vou tentar esquecer Quando eu mais precisava do teu amor Quando eu mais precisava do teu calor Você não entendeu a minha paixão Cortou em pedaços meu coração Hoje que sente só sem ninguém Me procura e diz ser meu bem Eu já te esqueci Eu já sou feliz Com aquele amor Que eu nunca quis Eu vou tentar esquecer Aquele amor que eu perdi Eu vou tentar devolver Aquela dor que eu sofri Quando eu mais precisava do teu amor Quando eu mais precisava do teu calor Você não entendeu a minha paixão Cortou em pedaços meu coração Hoje que sente só sem ninguém Me procura e diz ser meu bem Eu já te esqueci Eu já sou feliz Com aquele amor Que eu nunca quis Que eu nunca quis Que eu nunca quis Que eu nunca quis